Programa Rancho do Pescador Tocunaré você tem que insistir nele Ah bonitão, nós estamos num lugar rasinho aqui gente, é um azul ó, deu pra ver o peixe se movimentando, pulou e já escapou, vamos ver se tem outro lá Nossa, já bateu o outro em cima Ah, errei a fisgada Ah, o peixe assustou hein Ah, errei a fisgada Ah, errei a fisgada Ah, errei a fisgada Ah, errei a fisgada Olha que beleza gente! Aí! Olha aí! O povo vai escapar! Fica quietinho! Olha aí gente! Tonarezinho amarelo! Ó! Que coisinha! Aqui é desse jeito! Nós estamos numa época... Chove! Faz sol! Nós estamos debaixo de uma chuva danada! Ali já está limpando o tempo! Daqui 10 minutos o sol vai sair! Vamos lá! Vamos continuar pescando! Vamos tirar isso aqui que a chuva já passou! Vamos lá! Vamos lá! Aqui ó! Quando a gente fala você tem que estar sempre preparado! Eu estava trabalhando aqui com uma isquinha de superfície! A gente viu um cardumezinho de tilápia! E os tucunarezes começaram a atacar! Arremessei a isca de superfície! Quatro, cinco, seis vezes! E não tivemos ação nenhuma! Então o que que nós vamos fazer? Pegar uma isquinha de meia água! Uma isquinha transparente! Para poder chegar o mais próximo da tilapinha! A tilapia é um peixe bem branquinho! Então vamos passar uma isca de meia água! Vamos ver o que que acontece! Ai! Oh! Belezinha! Beleza de amarelo gente! Coisinha linda! Vem de cá peixe! Vem de cá! E aí! Não saiu fácil! Olha aí! Pequenininho e bravo. Vai. Ó. Vou dar uma dica para vocês. Quando vocês vierem pescar aqui em Rifaina. Essa aqui faz parte do arsenal do Fabinho. Essa aqui é uma das armas secretas dele. Quando vier aqui, você pode pedir para ele abrir a caixa. Ó. Ah, que coisa. Estou falando para vocês. Mas foi jogar na água. Olha que beleza de peixe. Isso aqui é Rifaina. Olha que azul maravilhoso. Ó. Aqui, ó. Não. Não. Pegou por fora dele. Ele bateu com tanta violência que pegou por fora. Nossa. Está nervoso. Olha que espetáculo. Vem cá, Toconaré. O peixe bateu com tanta força. Fisgou por fora. Abre a boca. Aí. Aí. Olha. Olha. Olha as nadadeiras desse peixe como é azul. Que coisa, gente. Esse aqui é macho. Olha o cupinho. Isso aqui ele vai acumulando gordura. Para poder reproduzir. Enquanto fica cuidando dos filhotes, dificilmente esse peixe come. Vai. Para a água. Nossa. Está gostando? Isso aqui é Rifaina, gente. Fica sentadinho aí. Tem muito peixe ainda. Programa Rancho do Pescador. Fica sentadinho aí. 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 Obrigado.